Está sendo apresentado Indies Fandobladers Podcast Bem-vindos aos Indies Fandobladers Podcast Eu sou o Pedrão Pedro Lustosa Estou aqui com o meu companheiro Sebastián, o mordomo Olá, olá pessoas E estou agora, nós estamos agora Com uma dubladora que eu gosto muito Que é a Monalisa Capela Se apresente Monalisa Obrigada Oi gente, tudo bem? Obrigada, obrigada Eu estou feliz em participar Bom, começando aqui O Sebastián, como de costume Vamos fazer um bate-bola Exatamente Normalmente vai ser uma pergunta minha Ou uma pergunta dele E assim, sucessivamente Mas, às vezes, algum de nós se empolga E aí perde um pouco a linha Mas vamos lá Quem começa hoje? Pode ser você, Pedro? Na última vez foi tu? Será? Não, não lembro Vamos fazer um Joaquempo ao vivo aqui Vamos fazer um Joaquempo ao vivo aqui Joaquempo E aí? Conta aí Eu joguei tesoura Eu cheguei papel Vai ser tu É, eu começo então Então, Monalisa Para quem não te conhece Sim Incluso eu Faz uma apresentação rápida Um resuminho Quem é Monalisa Capela? Isso, vamos lá Vamos lá Eu estou com 41 anos Dublo há pouco tempo Comparado aos dubladores do mercado Estou no mercado há Oito anos No mercado de dublagem Porque eu era atriz Mas eu trabalhei com teatro há muitos anos Porque meu tio era diretor Era autor E eu fiz teatro Faço teatro desde os 15 anos de idade E fiz muito teatro infantil Teatro escola Então eu fiquei muito tempo no teatro Fiz uma outra coisinha De cinema e televisão Mas fiz muito teatro Entrei para dublagem Comecei a estudar dublagem Há nove anos atrás Entrei para o mercado Há oito anos Acho que é isso Pô, louco Então não é mais novata, né? Algo assim É, não muito Mas depende, né? Porque o pessoal está aí há 20, 30 anos Eu estou há oito só É, é verdade Bom, minha pergunta da vez é a seguinte Já que Eu acho que já respondeu uma pergunta Não sei Mas, Mona Lisa Como você começou na cara de teatral? E na dublagem? No teatro eu comecei assim Por ver peças do meu tio Porque como ele escrevia para crianças Então desde pequenininha eu ia no teatro assistir peças, né? E aí eu não comecei com ele Porque ele não deixou começar com ele Ele mandou ir estudar Aí eu fui fazer fundação Eu sou de São Caetano do Sul Então eu fui fazer fundação das artes aqui em São Caetano E fui fazer vários cursos em vários lugares Até um dia cheguei Meu sonho era trabalhar com ele Consegui trabalhar com ele Fiz peça no SESI Fiz várias peças Fiz peças em Portugal Em interior de São Paulo Rio de Janeiro, Curitiba Enfim A dublagem Aí o teatro assim Sempre eu amo É uma paixão E a minha paixão é em primeiro lugar Só que a dublagem apareceu na minha vida assim Porque o teatro estava muito difícil Agora está impossível, deve estar Coitado dos meus amigos aí Mas estava muito difícil assim De sobreviver, de ganhar dinheiro e tal Já estava com uma certa idade Falei, pô Mas ao mesmo tempo eu não queria sair da área Porque eu gosto muito de atuar E falaram pra mim Pô, por que você não tem essa dublagem? E eu assim Foi assim Foi de Sabe Eu falei, ah, vou falar com Minha amiga Conheci o Marcelinho Campos Dublador Ô louco, grande Marcelito É E ela falou Pô, manda uma mensagem pra ele E eu mandei Só que mandei sem esperança nenhuma Falei, vou mandar mensagem pro cara Eu quero nem E ele respondeu, sabe Um fofo, querido E por coincidência Ou destino Não sei dizer o que é Ele estava dando um treinamento Pro sobrinho dele E pra um amigo dele Ele falou, ah, Mona Lisa Eu vi que você A gente tem muitos amigos em comum Que você é do teatro e tal Aparece aqui Eu estou na Unidub Dando um treinamento Com os amigos Aparece aqui Aí eu apareci Meu Deus Pois é Aí eu apareci lá Ele estava dando Eu assistia o treinamento Eles eram só meninos, né Só homens E eu No primeiro tempo assisti E começou a aparecer Umas mulheres Nos filmes que eles estavam treinando Aí ele me jogou lá A filha da mãe do Marcelinho Me jogou no estúdio Ele entra lá, vai Cobre aquela mulher ali E ele ia pedindo pra eu cobrir Tudo quanto é E eu nunca tinha Pisado no estúdio Ele entra no anel tal Eu, meu Deus O que que é anel, né E os meninos me ajudando ali Super fofos E eu me joguei ali, né Quando a gente não sabe muito Acho que é melhor Porque a gente se joga, né A gente não sabe mesmo A gente se joga E foi uma delícia, assim Aí no final do curso Ele falou assim Ó, te espero quinta-feira Aí eu falei Eu falei Puxa, Marcelinho Eu te agradeço Eu amei Amei ver Só que eu não tenho Eu tava desempregada na época Eu não tenho condições de fazer E ele falou assim Não, não tô falando pra você pagar Eu tô falando que eu quero Que você faça o meu curso Eu vou te dar Eu tô dando o curso pra eles Eu gostei de você Eu quero dar Quero dar esse curso pra você Eu acho que você tem futuro Meu Deus E Ele foi um anjo na minha vida Ele foi um anjo na minha vida Aí comecei Fiz o treinamento com eles Depois de um tempo A gente Ele deu Ele me mandou uma mensagem Mona, tô fazendo um outro treinamento Quer aparecer? Eu quero Aí fui de novo Fiz um outro treinamento com ele de novo E foi legal Porque normalmente os cursos É umas 10 pessoas Doze pessoas Nós éramos em três só Três e quatro Então a gente conseguia treinar bastante E o Marcelinho é muito bom E ele ensina muito bem Tem uma paciência Ele me ajudou muito Ele que me Aí eu comecei Comecei a ir atrás dos estúdios Que é uma luta também Primeiro é uma luta A aprender a dublar Porque parece fácil Mas aí quando você vê É difícil pra caramba Aí depois que você Acha que aprendeu Você não aprendeu nada Quando você vai gravar Você vê que você não aprendeu nada E entrar nos estúdios Também não é muito fácil É um pouco fechado realmente Mas eu tive a sorte Tive Deus Tive Marcelinho no meu caminho E consegui Graças a Deus Entrar aí pra dublagem Até que não foi muito difícil Pelo que eu sei Pela trajetória dos meus amigos Entendi Eu acho que foi isso E você Sebastião? Manda pra essa Mona Lisa Você tem algum apelido? O pessoal me chama de Mona mesmo É Mona ou é Mo Não tem outro jeito Não é um apelido meio engraçado As pessoas chamam de Mona É Eu acabei acostumando É que Eu sei que no Rio No Rio é gay Não sei o que é É É porque o pessoal fala Ai Mona É então Mas eu Acabei acostumando Porque Mona Lisa Tipo parece que tá dando bronca Quando chama o nome inteiro E minha mãe Não seria melhor Chamar de Lisa? Então Você sabe que nunca Ninguém me chamou assim? Não sei porquê Mas fica à vontade É porque tem Tem uma personagem Chamada Lisa Lisa, não é? Oh, Jojo Personagem Personagem sim É Mas meu nome é artístico mesmo É Mona Lisa Capela Mas pra chamar assim O pessoal chama Mona Amor É O mais curtinho Entendo Deixa eu te perguntar Você Quando começou a trajetória De dubladora Você teve alguma pessoa Alguma dubladora Ou mesmo dublador Que te inspirou Assim Ah, esse vai ser o meu exemplo Esse vai ser a pessoa que eu vou ouvir Ou não? Você foi E só Foi? Olha, então Eu só fui Na verdade Porque Eu entrei assim É porque a maioria Pelo que eu vejo assim A maioria das pessoas Começam Até fazem teatro Pra dublar Eu fui o contrário Eu fazia teatro E fui parar na dublagem Então nunca tive Assim, o que eu gostava muito Que eu lembro que eu gostava muito De pequena E eu nem sabia o que era dublagem E tal Era de ouvir as vozes dos desenhos Eu gostava E eu falava Poxa, eu queria fazer voz de desenho Sabe assim Aí eu lembro que falaram pra mim Precisa ter DRT E eu nem sabia o que era DRT na época Isso eu lembro Mas de uma voz específica Não Mas depois que eu entrei na dublagem Eu comecei a assistir muito mais filme dublado Comecei a ver muito mais os dubladores Tanto que eu amo assim A Raquel Marinho Aí tem muita gente que eu amo Miriam Fischer Muita gente que eu amo ver o trabalho Gosto muito dos cariocas também Muito dos trabalhos dos cariocas Legal Mas eu nunca tive alguém assim Que eu me inspirasse Mas eu sempre tento ver Trabalhos das pessoas E falar Pô, esse trabalho é legal Sabe E eu sempre tento ver O que eu consigo achar dos meus Eu tento ver também Pra ver onde eu tô errando Onde não tá legal Top G Entendi Eu agora, será? Mas é isso É, agora é tu, Pedro Opa Seguinte Agora Uma pergunta Que é bacana aqui É, agora vai Eu vou perguntar sobre o Kaiwatch Eu acho que muita gente Deve estar tirando essa dúvida Eu vou tirar agora O Comaçano Aquele Aquele caipirinha Fofura demais Sim Aquele bichinho fofo ali Que dá a hora de apertar Por causa do sotaquezinho Bonitinho De onde veio você usar sotaque caipira No personagem Sempre me envia essa dúvida Olha assim Isso acho que foi Acho não Isso foi um presente do Wallace Foi na Marmac na época E assim Ele sempre me via dublar E tal A gente se conhecia um pouco E tal E tinha dublado Umas coisas pra ele E ele falou Ele falou assim Apareceu Tem um personagem aqui E tal E foi eu acho que na época A gente chegou a pegar Duas diretores Mas acho que foi o Pedrinho Pedro Alcântara Que me dirigiu Ele falou Ele falou Mas ele tem um sotaque caipira Eu falei Ah Pra mim beleza Porque assim Eu sempre tive muito contato De pequena A gente tinha uma chácara No interior Então E lá o pessoal Passando Campinas Assim Sabe Chácara Mesmo E o pessoal falava muito caipira Então eu até Estava acostumada Com o sotaque caipira E o Pedro falou Ele falou Não Pode exagerar Pode forçar Não precisa seguir Um caipira De São Paulo Caipira De não sei de onde Tanto que tem horas Que ele fala Uai Porque é desenho Então eu não precisava Seguir uma coisa Certinha Mas veio assim Veio da fofura Quando eu vi Aquela coisa branquinha Fofinha Ele é muito fofinho E veio essa lembrança Do interior Que eu tinha Do sotaque do interior E o Pedrinho Também me ajudava bastante Manda a brasa Faz a voz Do Comaçã Pra gente Por favor Ui A voz Do Comaçã Fácil Por favor As pessoas As pessoas Às vezes pedem pra mim Faz voz de tal E eu putz Porque eu sempre Eu sou meio assim Tipo eu preciso olhar E ouvir Sabe Mas vamos fazer o bordão dele Que tem o bordãozinho dele Que é Ai minha nossa Nossa É o bordãozinho dele Querida maninha Mas ele é um bichinho Ele é um bichinho doido Ele desembesta a falar Eu sei que eu saia do estúdio suando Ele começa a falar e não para Mas eu me apaixonei por ele Querida maninha Por favor Querida maninha É Querida maninha Meu Deus do céu Eu queria te dar um abraço agora Oxe Vamos lá De onde que você é Falando nisso Você é o Pedro Não É Eu sou o Pedro Eu sou de Marabá Do Do Pará Só que Marabá É uma cidade do interior Que tem muita mistura Tem muito paulista Tem muito carioca Tem muito goiano Você mora aí Você está morando aí Não Eu estou morando em Belém do Pará Na verdade Cidade da Cali Ah tá Ah tá Agora o Sebasti Vamos lá E Jesus veio dessa cidade também É Não Aí o Jesus da cidade minha Veio de outra cidade Outra Belém Não Jesus nasceu em Belém Caramba Será que no Brasil Não Está escrito lá Em Belém Não disse se era de Pará Ou de Jerusalém Será que Jesus é brasileiro Não sei Não sei Mas vamos lá É Mona Lisa Eu percebi Assim Tipo Eu estou aqui Sem saber absolutamente nada De você Então eu estou pegando As informações E juntando Então Pelo que eu pude entender Você tem bastante afinidade Com o conteúdo infantil É Ou estou errada Bom Assim No teatro Eu trabalhei muito Com o teatro infantil Na dublagem Eu faço muito voz de criança Também Sim Na dublagem Você não pode escolher muito Eles precisam de voz de criança Principalmente de menino Né E a mulher faz isso fácil É E a gente E a gente Eles não tem muitas mulheres Que fazem voz de menino Aqui E tem estúdios Que não liberam crianças Para gravar E tal Então eu faço Mas não Eu faço de tudo Assim Eu faço desde um bebezinho Assim De dois aninhos Até Uma mulher de 40 E tantos anos Assim Mas é bem dividido Você gosta De Trabalhar Com Com Pro público Infantil Olha Eu gosto Assim Na dublagem A gente não percebe muito A não ser Quando é alguma coisa Famosinha Assim Que nem o Comaçã Por exemplo Tem um priminho Que tem oito anos Ele Ah Eu não acredito Quando ele soube Que era a voz do Comaçã Que ele veio falar comigo E tal Mas a gente não tem Muita resposta do público No teatro Você tem No teatro É bem nítido Assim É muito gostoso Fazer teatro Para criança No teatro É orgânico É porque elas respondem Na hora E tal E elas vibram E o adulto Já fica quietinho Agora na dublagem Essa resposta do público Você não tem muito E mesmo que você tenha Mais por internet Também É Principalmente agora Sim Sim Mas eu digo assim Mas não cheguei a fazer Muitos animes Fiz alguns só Você Está na dublagem Mas quando você puder Você vai voltar Para o teatro Assim Eu cheguei a fazer Uns três anos atrás Uma peça Com uma amiga Minha diretora Se aparece assim Eu tento fazer Mas eu não largo A dublagem Para fazer o teatro Isso não Eu tento conciliar Os dois Largar Não largo Eu me apaixonei também Não largo não Tem alguma peça Que você nunca tenha feito Que você tem Muita vontade de fazer Alguma peça em específica Olha, não Eu sempre quis muito Fazer Nelson Rodrigues Que eu só fiz na escola Não Só em apresentação De escola, sabe Eu nunca fiz peça É porque Nelson Rodrigues Não é nada Para criança É, não, então Eu gosto de tudo Sabia Eu gosto Eu gosto Do público adulto Também Gosto de coisa forte De fazer Principalmente interpretar Eu gosto de fazer Coisas fortes Dramáticas É Eu gosto de tudo Mas uma peça específica Eu acho que não Mas eu gostaria De ter feito Quem sabe ainda O Nelson Rodrigues Só para o Pedro Se situar Que eu acho que você Não deve saber, Pedro O Nelson Rodrigues É Escreveu muita Muito livro E alguns filmes De porno chanchada Pegaram os livros Do Nelson Rodrigues Só para você ter uma ideia Só para você ter uma ideia Ele chegou a fazer Coisa para Globo Também Engraçadinho Não foi Tem umas coisas Para Globo Sim Esse cara Por isso que eu Fico pensando Cara, eu já ouvi Esse nome em algum lugar É Eu acho que peça De teatro Se eu não me engano É a vida como ela é Se eu não me engano É Sim, sim Agora Eu já ouvi ele Muito em Coisa Erótica Eu fico Meu Deus Esse cara está idioma É O Nelson Rodrigues Ele tem muito disso Mas eu tenho que admitir Que ele escreveu muito bem Apesar dele ser Ele ter sido um cara Muito perturbado Sim, sim Ele era perturbadinho Não vou mentir não Mas ele escrevia Escrevia bem Escrevia bem É que assim Eu tenho essas coisas De perguntar sobre porno chanchado Sempre que eu posso Porque faz parte Dos meus estudos históricos E Creio eu Que de tudo que eu vi Os filmes de porno chanchado Que tem um pouquinho mais de roteiro São do Nelson Rodrigues Então Ele colocava muita Aliás Muitas novelas Da Globo Já foram dele também Algumas antigas Tem É Eu estou tentando lembrar Que eu lembrei do Engraçadinha Só Mas tem mais Tem 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 É que os nomes Não estão me vindo agora também Mas tem sim Mas assim Voltando a tua pergunta Assim Eu gosto muito de fazer De fazer desenho Muito Eu gosto de fazer tudo Mas eu gosto muito de desenho Específico Então você é uma generalista Você é uma generalista É Pode ser É que no desenho A gente pode brincar mais A gente pode exagerar mais Tem mais liberdade De Tem mais liberdade De montar a voz do personagem Digamos assim Tem Tem sim Tem A gente tem essa liberdade Beleza Agora Pedro Antes você me bata Pode ser a sua vez agora Tá bom Que bom É Bom Pensando aqui É Agora uma pergunta Que Eu Fiquei curioso Agora Tem uma Uma direção De Yu-Gi-Oh Tem gente que gosta de Yu-Gi-Oh Tipo eu da vida Aqui ó Topzeira Eu 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 lembro Que você Participou Eu não sei se a diretora faleceu Mas era uma diretora muito boa Aí eu queria saber como foi Aquela coisa de Você Sei lá Perder alguém Tipo Que você admirava Como foi a sensação Como foi a sensação Como você superou isso Se você Conseguiu É que você falou de É que você falou de Yu-Gi-Oh Agora eu fiquei perdida O que eu fiz em Yu-Gi-Oh Porque foi uma participação Uma criança de roupa rosa Acho que foi Foi uma É que eu tô tentando lembrar Quem que dirigiu Mas como você Tocou nesse assunto Teve uma diretora muito querida Que eu perdi agora Ano passado Que foi a Nair Silva Essa mesmo Essa mesmo Sim Ela não dirigiu Yu-Gi-Oh Mas ela Nossa Uma das melhores coisas Que eu fiz Foi com ela Sim Ela me deu Uma grande abertura Ela confiou muito em mim Ela Nossa Era uma diretora Que deixava o ator À vontade Sabe Não botava Não te bota medo Ela que me ensinou Muitas coisas Tanto que assim É uma curiosidade Porque a gente sempre fica Numa cabine E o diretor E o técnico Na outra E com a Nair não A gente ficava junto com ela Na mesma sala Então ela me ensinou muito Ela me deu Muitas oportunidades Eu fiz o 9-1-1 Com ela Ela me deu Várias protagonistas Várias Várias coisas importantes Eu fiz com ela Então E além de tudo Virou minha amiga Também Ela Vem comer um churrasco Aqui em casa Sabe Virou minha amigona Assim Aí depois ela se mudou Para o interior A gente se falava Pelo WhatsApp Então foi uma perda Muito difícil É Ela foi uma perda Muito difícil Agora especificamente Do Yu-Gi-Oh Eu estou tentando Lembrar o que eu fiz Foi ela que dirigiu Se não me engano Pelo que eu pesquisei Será que foi Caramba Não estou lembrando Então mudou Realmente Depois eu não lembro Quem é É Yu-Gi-Oh O lado negro Da dimensões É o filme O filme mesmo O filme Aham É que eu estou tentando Lembrar o que eu fiz Você participou Junto com o Marcelino Com o Marcelinho Ele fez também Verdade É É legal isso Vamos lá Bateu o sino pequenino É o relógio Pois é Foi o meu relógio Bateu aqui Foi o meu relógio Papai Noel chegou Caramba Eu achei que tinha sido Eu achei que tinha sido Um badalar de igreja Sabe É tipo isso Papai Noel Está chegando Antes do Natal Espero que dessa vez Ele entregue a vacina De presente Amém Seria bom Seria bom Mas aí eu preferia Que fosse na Páscoa É verdade É né Pois é Você pensou Você compra um ovo lá E dentro tem uma vacina Seria bom Olha só Seria ótimo Pelo preço do ovo Deveria ter Pois é Bom Monalisa Você está há Oito anos Na dublagem A minha pergunta é Tem algum personagem De alguma coisa Que você tenha assistido Que você fala assim Poxa Até que eu queria Ter dublado esse personagem Ah Quer ver Caramba Não vou lembrar o nome dela Gente Eu sou tão ruim pra isso Vamos ver se a gente sabe É desenho Caramba Agora eu vou atrapalhar vocês Porque eu vou demorar Para lembrar Fala Como é que era Esse desenho Que eu falava Eu queria Eu queria muito fazer O O É Essa personagem É do Rio É do Rio Inclusive É no Rio Que eles gravam Caramba Lembra É uma menininha Uma menininha Bem piquititica Que tem duas Tem duas Xuxinhas Assim Não vou lembrar o nome dela Agora Você passa no Rio Lembra Não Eles gravam no Rio É do Rio Dublagem Ah tá Estou achando que o filme Se passa no Rio de Janeiro Não É um desenho Super famoso Que eu não vou lembrar o nome agora Mas Ela tem duas Xuxinhas Uma menininha É que eu gosto muito Das criancinhas Especial Os bichinhos As criancinhas Eu gosto muito Nossa Vou tentar lembrar aqui Pra te falar Mas Eu sou péssima Com essas coisas Como é esse desenho Sobre o que era Tem um ou dois Que eu até falei assim Ah o três é meu O três eu vou gravar Puta Eu vou Não é Os Incríveis Caramba Será Mas é desenho Ou animação É animação É animação Ah bom Pode ser que seja Da Picture Então Vamos lá Filme da Picture Que tem criança Então Temos o Monstros S.A. Que tem a Bu Mas É que a Bu quase não fala A Bu quase não fala Eu lembro Eu lembro Que eu queria fazer a Bu também Mas ela só tem umas Né Umas reaçõezinhas Assim E eu adoro a Bu Ela é tão fofa Foi o caso do doador Que fez Porque deve ter ganhado Dois centavos Pra fazer a frase dela Ah mas é gostoso Essas coisas fofinhas Assim Eu vou lembrar pra te falar Mas essa animação É nova ou velho? Essa animação Mais nova ou velha? Não Não Eu acho que teve Um ou dois Eu sei se teve um Dois e três Ou um e dois Eu acho que um e dois Eu acho Não Não é Toy Story Frozen? Tá vendo? Não Não é Frozen Tá vendo? Eu sou péssima Pra essas coisas Bora Pedro Mas eu vou te dizer Mas eu vou te dizer Que assim Mocinhas assim Eu não ligo muito De fazer Sabe? Aquelas coisas Quando você me falou Eu me lembrei De uma coisa Completamente fora Disso aí Eu me lembrei De um desenho Chamado As Trigêmeas As Trigêmeas? É Não sei Que são três meninas Que são irmãs Por isso que se chama Trigêmeas É Sim Eu acho que se você ouvir a música Você vai lembrar Mas é um desenho mais antigo É um desenho mais Eu achei que fosse isso Porque você falou Tem um, dois e três Falei Bom, será que são três meninas? Aí eu me lembrei disso Entendeu? Não, não Não é antigo Não É novo É, e a animação As Trigêmeas é desenho também Eu vou tentar É, não Eu vou tentar Eu vou tentar lembrar Pra te falar Pra não perder seu tempo aí Enquanto vocês Não vou tentar lembrar Beleza Mas eu gosto de fazer coisas diferentes Assim, sabe Coisas Eu gosto de coisas que me desafiam Por exemplo Não gosto de fazer Não é que eu não gosto de fazer Eu gosto de fazer tudo Mas prefiro não fazer a mocinha Sabe Prefiro fazer Gosto muito de comédia Ou prefiro fazer a vilã Ou prefiro fazer Coisas mais Um que eu gravei agora Que eu sou apaixonada Foi Porque as Mulheres Matam Que tá na Globoplay Foi maravilhoso de gravar Nossa, a história é maravilhosa As atrizes são maravilhosas A minha personagem é fantástica Foi muito legal de gravar Muito legal Beleza Quem tiver aí Quem tiver aí O Globoplay Globoplay É muito bom É muito bom Eu não sei se eu assisto Mas tem lá na Globoplay Então beleza E eu vou te falar Que eu assinei Só pra assistir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu queria muito assistir Falei Não, tem que ver Tem que ver Meu Deus Já foi minha última pergunta Já foi a sua última pergunta Olha, já Eu vou fazer outra Já Vamos lá Posso? Pode Pode fazer mais uma Por mim Deixa eu pensar Deixa eu pensar aqui Já perguntei sobre o seu teatro Perguntei sobre o personagem que gostaria de gravar Você disse que não tem especificamente ninguém que te inspirou Uhum Eu tinha uma pergunta Eu sempre tento olhar as boas, né Eu sempre tento pegar as dubladoras e ficar olhando o trabalho delas, com certeza Mas nada assim, que eu vou falar, me inspirou, né Não Sim, é que normalmente o pessoal que começa querendo dublagem tem um dublador favorito É por isso, é Sim, sim E a fã de anime, normalmente, né Você teve uma trajetória diferente Foi no teatro, é Exatamente Show de bola Cara, eu tava formulando uma pergunta aqui, mas não tá saindo Era uma coisa meio que misturado Se alguém fizesse uma adaptação de teatro pra dublagem, ou de dublagem pra teatro Será que ficaria bom? Seria um teatro dublado? Seria? Não, porque tem alguns filmes, por exemplo, Bela e a Fera Que é um... também tem peça de teatro Que é... Ah, tá, sim, sim Como é que chama? Quando o teatro tem cantor Quando as pessoas cantam também? Musical, você diz? Isso, isso Aham Você já pensou em fazer um negócio desse? Olha, assim, musical Eu já fiz no teatro Mas musicais, nunca musical da Broder Porque eu canto, eu sou afinada Mas eu não tenho uma puta preparação Uma puta extensão vocal pra fazer nada disso Né, assim Mas se dentro do personagem tem uma música Eu canto tranquilamente Mas não musical não Porque tem muita gente boa aí pra competir Eu não... Eu sou pé no chão, sabe? Ah, então no seu caso Não tem Se no caso de ter um novo desenho Um novo filme, o que seja Que o personagem Normalmente é coisa da Disney Essas coisas de cantoria, né? Se a sua personagem que você for escalada pra fazer Tiver momentos de cantoria Você pode fazer tanto a fala quanto a canção também Eu consigo fazer Consigo Mas vai do diretor Se ele vai querer Às vezes, por exemplo A tua avó Eu fiz um, por exemplo Que eram uns papagaiozinhos, assim E... Não é do Rio isso daí? Não Esse é de São Paulo mesmo Eu nem lembro Não, porque eu tô falando Tem um filme chamado Rio Que é de papagaio Ah, tá, tá Não, não Não é famoso, não Não, não é famoso E daí ele cantava Esse não Ele cantava E... Só que eles colocaram Uma pessoa específica pra cantar Pra fazer todas as vozes só cantando Entendeu? Então depende muito do diretor Às vezes a voz falada é uma E a voz cantada é outra, por exemplo, né? É Não é tão difícil Mas se o diretor deixar cantar Eu iria adorar Porque eu gosto Tem algum trabalho que você fez Que você já cantou na dublagem? Então, de musical não Mas teve personagens que Em algum momento Cantavam um trechinho de uma música Assim, sabe? Isso sim Mas não musical Musical não teve Infelizmente Beleza Então a gente já sabe O que você gostaria de fazer, né? Se você pudesse dublar O personagem perfeito É um personagem fofinho Uma menina E que tivesse música Não é? É filme da Disney, cara É filme da Disney É filme da Disney Mas aí eu tenho que competir Com um pessoal muito bom, né? Que canta muito Aí é complicado A não ser que ele saiba Não, é o que eu era A voz da Mona Lisa, né? Aí de repente Por que não, né? Quem sabe? Disney Chama a Mona Lisa Para dublar a Mona Lisa Nossa, agora você me lembrou uma coisa Você não me lembrou uma coisa Você me fez pensar de uma coisa E se fizesse um desenho Da obra Da Mona Lisa? Nossa, olha só Interessante, hein? E te chamassem para dublar Meu Deus Olha só Olha, é muito bom dublar tudo Assim, sério mesmo Falando Assim, o que eu tenho menos O mais gostoso para o ator É dublar com certeza Filme, novela, desenho Os realities, eles são mais A gente dubla muito o reality, né? Os realities são mais É natural, né? Então é uma coisa mais Eu tinha muita dificuldade no começo Porque falavam que estava interpretado e tal E é uma coisa Tem que ser uma coisa bem natural Então se tivesse Para escolher menos assim Eu escolhi o reality por último Assim, eu deixei ele por último Mas filme, série Criança, mulher Menino, bichinho Eu gosto de tudo mesmo Filme de terror Filme de comédia, sabe? O que é legal da nossa profissão é isso Principalmente na dublagem, né? Teatro te limita um pouco A dublagem não Porque você consegue pegar uma extensão de voz E você pode fazer A gente faz vários trabalhos num dia Por exemplo, em cada trabalho A gente pode fazer até quatro dobras Então isso é muito dinâmico Eu posso fazer um menino Uma mulher Uma vendedora Uma assassina Sabe? Tudo no mesmo dia Isso é muito louco Isso é muito gostoso de fazer Isso exige bastante interpretação, hein? Exige Exige porque é rápido, né? Eu vim do teatro Que é uma coisa mais devagar Que você estuda Você leva texto pra casa Tem construção de personagem E normalmente você fica com personagem só, né? É E na dublagem não, assim Você olha o texto uma vez Duas gravou O diretor fala um pouquinho pra você Como que é o filme E você tem que sacar ali na hora Pegar o máximo Que você conseguir Pra tentar fazer igual, assim, né? Pegar o mais perto possível Por isso que eu falo que é muito louco No começo eu falava Ah, não, gente É coisa de doido isso aí Não vou conseguir, não Mas depois que você vai pegando É muito legal também Também é muito prazeroso Mas requer muita atenção, né? Você tem que ficar muito atento Mas é muito gostoso Entendemos Minha vida não é monótona Ou seja Meu trabalho não é monótono Amém Isso é ótimo Isso é muito bom Bom, eu acho que como última pergunta Talvez você nem tenha como responder Porque pode ser spoiler Tem algum trabalho Que você fez Que tá pra sair? Lançamento seu? Caramba É, lançamento Sempre tem Mas a gente não pode falar Tem, sim, sim Mas eu digo assim Tem alguma coisa que Quem é fã seu Que tá ouvindo Pode esperar Que vai ter mais coisa sua Vindo aí? Ah, tem 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 sim Do Yo-Kai Infelizmente não Eu não sei porque Que a gente não grava mais o Yo-Kai Que eu amo ele Mas Mas tem coisas novas, sim Não sempre tem Graças a Deus Tem um game novo também Game eu fiz poucos, né? Ah, você fez? Três, assim Eu fiz É Eu fiz aquele famoso Ai meu Deus Call of Duty Call of Duty 2 É E agora eu vou fazer um também Eu também nem sei o nome Eles nem falam pra gente antes Então, assim Mas a gente não pode falar Mas tem Sempre tem Graças a Deus Sempre tem coisas novas Assim Teste que eu peguei Graças a Deus Uma série Que acho que vai pra Acho não Vai pra Netflix agora Bem legal também Foi lá na Unidub Que eu gravei Então tem coisa assim Muito bom Muito bom Tem coisa pra esperar, então Ah, graças a Deus Então é isso Pessoas Pessoas Esse foi O podcast novo Lembrando que vamos Vamos ser mais novidades aí Agora, hein Fique com os parceiros Agradeço demais A quem acompanhou E a quem está conosco Não se esqueça, Pedro Vamos agradecer A convidada Não esqueci É isso que eu estou falando Eu agradeço Você, Monalisa Por estar conosco Aqui com a gente Imagina Eu que agradeço Muito obrigado Por ter aceitado o convite Isso Eu que agradeço Obrigada a vocês Agradeço também O Sebastião Sem o Sebastião E ser a motoca Que passou Não sei Eu falo pra você Não tem como Acho que eu vou falar de novo Muito obrigado Por ter aceitado o convite Obrigada a vocês Sem o Sebastião Eu não queria esse negócio aí Sem a Monalisa também Não Que a gente tentou marcar Então é isso, pessoas É isso, pessoas Abração Fique com os parceiros É nóis Até a próxima Obrigada, gente Até mais Tchau E agora Ficamos com as parcerias As Crônicas da Praça Made in Manga SNK Nelgeo Forever Capcom Legacy Canal Taka Sumerag Mega Mania Meca Comunidade de Capitã Tsobassa Do Project Z Máxima Dub Dragon Ball Cami Postagem Estúdio Salles 22 Canal Frenéticos Olá do Nerd Obscuro Forças para você Dom.SScan Um salve para Hatuki Postagem Bac Brasil Salve também para O grupo Federação Lava Jato Que faz umas partidas aí De DT, né? Eu acho Lembrando que Também temos Um perfil no Instagram Chamado Indies.dubladores E outra Também Não se esqueça De inscrever No nosso canal No Youtube Indies FanDubler Os Vedões Então é isso Pessoas Um abração E fiquem Com beijos Com beijos Tempo 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 Escissão Sel gentil